Fala amigos do canal, aqui quem fala é o Bruno do canal Bruno Androide E hoje eu estou trazendo um vídeo bem legal para vocês aí que tem processadores quad-core aí né Eu estou trazendo um aplicativo que vai dar um boost aí no seu processador né Vai otimizar o seu sistema também Para você poder jogar ou usar o aplicativo aí para poder Vou falar que você está com algum aplicativo ou jogo o Teavana Ele vai dar uma melhorada para vocês tá O nome dele é quad-core processador Eu já fiz um vídeo aí para você que quer ver em octa-core E agora eu estou fazendo um para quad-core aí tá Se caso depois vocês quiserem eu posso fazer um para dual-core aí Que é muito mais difícil de achar hoje em dia Mas se vocês quiserem eu faço depois também tá Esse aqui é meu wallpaper do The Muslay aí Bem legal né, pode ver que eu gosto bastante Minha família também gosta E se você quiser baixar aí né Tem um vídeo no canal aí de como você pode baixar esses wallpaper Mas vamos para o vídeo aí Eu vou entrar aqui nele Essa aqui é a interface dele, quad-core processador boasting É bem legal, ele é bem útil tá Ele não vai fazer milagre mas é bem útil aí Vai ajudar bastante para você Para os seus jogos e para o uso em geral Aí pessoal, já estou aqui na interface dele E essa aqui é a interface dele Você vai ter velocidade, bateria e estabilidade tá E aí fica pela sua escolha Se você quiser ter mais velocidade no aparelho Você vai usar esse azulzinho aqui Bateria é o verdinho e o vermelho é a estabilidade Aí aqui tem algumas informações O que isso faz no seu sistema Hiberna 50% das aplicações que demandam processamento Então isso de cara já vai deixar mais rápido O que isso faz com a memória Você pode apertar aqui também Ajusta a RAM Aumenta o tamanho aqui Garante uma melhor performance Então tem algumas informações se você quiser ler aqui É bem legal Aqui é o que faz com o CPU Ajusta o governador O que garante uma melhora Para ajuste é o governador Aí ele mostra aqui para você Algumas informações bem legais Se vocês quiserem Então por exemplo Eu vou escolher aqui Você pode apertar aqui E aí vai ter a 3 abinhas Por exemplo Eu vou apertar aqui em velocidade Aí ele mostra para mim aqui o da velocidade Eu vou apertar em ativar aqui E aí ele vai falar assim Ajustar esse modo pode levar algum tempo Aí você vai apertar em sim E vai esperar ele fazer todo esse processo aqui Que é como se fosse um CMD Bem interessante, bem legal Vamos esperar ele terminar aqui Pronto Depois que terminou Ele manda você tocar na tela Eu vou apertar aqui na tela Pronto Já fez aqui Já está otimizado aqui Já aumentou Ele vai estar com mais velocidade Então por exemplo Se eu for sair aqui Ele vai estar muito mais rápido Para poder fazer as coisas Por aqui você não vai conseguir ver direito Mas Tanto para você abrir aplicativos Navegar tudo Ele vai estar bem rápido Por exemplo Eu vou entrar no YouTube aqui Ele vai ficar rápido No Google Play Tudo bonitinho aqui Se você quiser entrar no navegador Ele vai abrir tudo rápido aqui para mim Então E aí se você quiser outros Se você quiser bateria Você aperta aqui E aperta em ativar Para fazer o mesmo processo Se você quiser estoque aqui Você aperta aqui E ativa também a estabilidade Você vai ter 70% de estabilidade Então depende muito do que você vai usar Se você quiser mais para jogos Eu recomendo velocidade Se você quiser que a bateria dure mais Deixa na bateria aqui E se você quiser melhorar na estabilidade do sistema Em geral Você usa esse vermelhinho aqui Ele tem um tutorial Ele tem um tutorial Que é essa informação que ele mostra aqui Precisa de um killer Ele mostra aqui Tudo que ele tem para você Todas as informações que você precisa aqui Ele mostra para você Então é um vídeo bem simples Que eu queria mostrar para vocês Se você quiser o mais avançado Você tem essas opções Só que aí você tem que pagar Por esses módulos aqui Mas você pode usar os gratuitos aqui Que vai funcionar do mesmo jeito para você Beleza? Então esse aqui é recomendado para você Que tem processador quad core Para octa core Eu já fiz outro vídeo Um anterior a esse daqui Você usa ele lá Mesmo esquema Ele só vai estar em inglês Mas o esquema é o mesmo Para você usar aí E deixa nos comentários Se ajudou ou não Se melhorou ou não Que não disse Pode ser que para você melhore Pode ser que para outra pessoa não Então por isso que é interessante Você colocar E falar qual é o seu O seu E qual é o seu celular Que você está usando Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje E até o próximo vídeo Então falou e fui galera